Oh não, 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 oh Ela me chamou, foi de conchoto Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso, acervo, 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 acervo Estudia você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota, revole e chora, revole e chora Revole e chora, revole e chora, revole e chora, revole e chora Seu gostoso, estudia você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na taxa chota, revole e chora, revole e chora Pega o controle, aumenta no talo, e se achicando, pisando, daquele jeito Alô do giro, cavado, tamo junto, é nóis Alô RD7, CD, Lode, CD, Lode, Tiaguinho, CD, tamo junto Tava no mal da Colômbia, encontrei a novinha Lá depois de várias devedeiras, teve logo tchaca tchaca Arrachei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e peguei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e peguei o seu pescoço Ela me falou assim ó Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Estudia você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota, revole e chora, revole e chora Estudia você de quatro, na minha cama, gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota, revole e chora, revole e chora Estourou papai Em nome da show, de promoções e eventos, tamo junto, é nóis Daquele jeito papai Alô estúdio, top mix, tamo junto Alô em lacks história, tamo junto Oh nao, oh nao, oh nao Estourou Oh nao, oh nao Oh nao, oh nao Estourou de novo Estourou, vai, isso é Chicão do Piseiro O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, estourou, vai Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar por maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa a novinha andando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crente, loucona de baseada Eu tô louco, eu tô crente, loucona de baseada Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá cachorro, tu tá malvado Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tamo junto, Jeff Costa É mais uma que estourou Isso é chicão, tu fizemos O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade O meu xerecão tá parada, tá sentando chapada Representa novinha, andando aquela sentada Eu tô louco, eu tô croeso, meu xerecão Lá no camarote eu tô guardado Eu tô louco, eu tô croeso, meu xerecão Eu tô croeso, meu xerecão Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Isso é chocão do piselo Alô Marcelo da S10 Terrorista, tamo junto é nóis Tamo junto é nóis Estourou Isso é chocão do piselo O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei que você gosta Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pedreca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Tô cá, você tá quentinha Aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Aquece a piroca, pai Alô Tiago em CD, tamo junto é nóis Jeff em CD, tamo junto é nóis Alô JP de També, pai Isso é chocão do piselo O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade, vai, vai, vai Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pedreca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Tô cá, você tá quentinha Aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Tô cá, você tá quentinha Aquece a piroca, pai Vai, vai, 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 aquece a piroca, pai Isso é chicão do piselo Alô capital promoção, tamo junto é nóis Alô Abilho, daquele jeito papai Alô Rodrigo Bulgueiro, estourou Estourou papai Isso é Chicano do Piseiro, daquele jeito Em nome das show, hits, promoções e eventos, tamo junto é nóis Daquele jeito, tá tocando o paredão Tchaca, tchaca, tchaaaaa Vai, vai O paredão tá ligado, já chamei as meninas Já é tudo liberado, fecha na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Vai, vai Toma, 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 joga pau na rabetona Flexiona, a rabeta, tu pediu agora Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Toma, 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 joga pau na rabetona Flexiona, a rabeta, tu pediu agora Toma Tamo junto O paredão tá ligado, já chamei as meninas Já é tudo liberado, fecha na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar Flexiona, vinha Vai Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Vai, vai Toma, 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 joga pau na rabetona Flexiona, a xereca, tu pediu agora Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Vai Toma, 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 joga pau na rabetona Flexiona, a xereca, tu pediu agora Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito, bota no parede pra tu ver Alô Rob, CMP3, tamo junto, é nóis, alô CG, Lacoste, alô véinha CD Alô JJ, estacionamento, tamo junto, estourou de novo Estourou, vai, tchaca, tchaca, tcham, tchou, tchou Isso é Chicão do Piseiro, comigacinho O Chicão hoje te bota no Cafu com sem parar, sensação hoje te bota no Cafu Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar, chama xerequim, vai descendo, se envolve, eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar, chama xerequim, vai descendo, se envolve, eu vou botar, vai O Gda Pro a gente porta Luka Popo sem parar Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar É só a sanguinha pra ver, desenvolve, morrer, me dá pra você Eu vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Acervam os 1.net Alô, capta promoção? Estamos juntos, é nóis Alô, Abilho Alô, sensação, produção Estourou Daquele jeito Alô, Vinícius, é de sonho O Chicão hoje te bota no Cafu Com o Sem Pará Sensação hoje te bota no Cafu Vem Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xerequim, vai descendo, se envolve Eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama o xerequim, vai descendo, se envolve Eu vou botar, vai O Chicão hoje te bota no Cafu Com o Sem Pará O Chicão hoje te bota no Cafu Com o Sem Pará Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Estourou, você com a puta melhor do que a mina grande É nóis Isso é Chicão do Piseiro Isso é Chicão do Piseiro Tá aquele jeito Ó, tá no paredão Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar, que já fiquei com você Sua amiga quer saber, ela quer vadear Então vem cá novinha, vai fazer o que eu mandar E senta, vem gostoso, vai estourou Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra cá Ela quer vadear Então vem com a novinha Vai fazer o que eu mandar E senta, vem gostosa Estourou Eu vou sentar, gachereca devagar Eu vou sentar, gachereca devagar Alô ANCDs, tamo junto, é nóis Alô Alisson CDs, é nóis Alô LV do Piseiro, tamo junto, é nóis Alô GF Mix, tamo junto, é nóis Estourou papai Tchaca tchaca tchá Show, show, isso é Chicana, fizeram, daquele jeito Opa, novinho aqui do baile, vou botar no teu grillim Opa, novinho aqui do baile, vou botar no teu grillim Vou soltar forte, forte, forte e gostosinho Vou soltar forte, forte, forte com tudo, vem Vou soltar forte, forte, forte e gostosinho Vou soltar forte Estourou de novo Ele é louco, esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho, doido pra botar em mim Acernar seu Deus Pouco Pente Acernar seu Deus Pouco Pente Acernar seu Deus Pouco Pente No nome da Chorris, promoções e eventos Isso é Chicão do Pizê Alô, Filemix, tamo junto, é nóis Falou alo descender do G do Carvalho Opa novinha aqui do baile eu vou botar no teu grilinho Vou soltar foto, foto, forte gostosinho Vou soltar foto, foto, foto com tudo Vem, tô soltar foto, foto, forte gostosinho Vou soltar foto, estourou Ele é louco esse novinho, um louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, um doido pra botar em mim Soca, soca, pote do Grelitão Soca, 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 pote do Grelitão mandou te convidar, quando o bonde mandar tu não vai parar de sentar. Senta piranha na regaça, hoje quem patrocina é o bonde do cangasse, pode chamar as amigas que o chicão já deu o papo, e vai ficar loucona pros cara aqui lá do alto. Senta, senta, sentadão, bota a mão no joelho pro cangasse do setão, já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação, que vem jogando tudo no colinho do padrão. Senta, senta, sentadão, bota a mão no joelho pro cangasse do setão, já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação, que vem jogando tudo no colinho do padrão. Todo mundo que faz dançar, aquele que não dançar, vai engolir chumbo. Aí estourou, chega pra cá meu patrão, maluco vilão, daquele jeito. Pega a visão, parei de ousada, viu, pra tocar aí. Certo, mas certo, mas certo, mas certo bem do setão, o calor tá de matar, só não marque seu shortinho, polícia eu vou te contar. O Matuto tá lá no sítio, mandou te avisar, manda o bonde mandar, tu não vai parar de sentar. E senta, piranha na regaça, hoje quem patrocina é o bonde do cangaço, e chama as amigulampião, já deu o papo, vai ficar loucone, eu quero ver se você aguenta. Então senta, 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 sentadão, bota a mão no joelho pros cangaço do sertão, e jaca vai bitar gostosa, não perde a coordenação, vem jogando tudo. E aí Chigão, bora lá pra sentar. Senta, senta, sentadão, bota a mão no joelho pros cangaço do sertão, e jaca vai bitar gostosa, não perde a coordenação, vem jogando tudo no colinho do padrão. Todo mundo que vai dançar, aquele que não dançar, vai embolir chumbo. Gainteiro, toca o negócio aí. Bora voar e forte, tamo junto maluco vilão, daquele jeito. Bora Chigão no piseiro, estoura com o parça. Estourou. Chama na bota. E soma esse, hein? Estourou. Final do ano tá aí, eu quero comemorar, final do ano tá aí, eu quero comemorar. Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar? Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar? Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, sequência de bucetada. Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, sequência de bucetada. Falou Louto e CD, estamos junto, é nóis. Falou R17, CD. Tiaguinho e CD. Daquele jeito, papai. Falou lindo, CD. Final do ano tá aí, nós vai comemorar, final do ano tá aí, nós vai, vai. Comemora. Vou olhar pra cara dela e a xereca, ela vai tacar. Vou olhar pra cara dela e a xereca, hein? Final do ano tá aí, nós vai, comemora. Adição novinha, vem tremendo esse rabetão. Final do ano tá aí, eu quero comemorar, final do ano tá aí, eu quero comemorar. Vou olhar pra cara dela e a xereca, eu vou tacar. Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, sequência de bucetada. Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, sequência de bucetada. Toma na sua cara, toma na sua cara, sequência de bucetada. Isso é chicano do piseiro. Calma aí, Marco Tapitu, já já retoma uma. Vai, que vai, que vai. Daquele jeito, papai. Estourou! Isso é chicano do piseiro. Daquele jeito. 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 Pode arrumar a mala, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar a roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me lhe dar. Tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do camaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do camaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga. É mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga. É mais uma que estourou. O nome da churriso, promoções e evento. Pode arrumar a mala, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui. Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir. E a minha família vai me desedar, eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Daquele jeito O nome da show, rites pra mansões e eventos é nóis Alô, em minha história, já já eu pego minha roupa Nasceu tudo, estourou papai Tchaca, tchaca, tchá, chô, chô Isso é chicão do piseto, daquele jeito Ô piranha, maluca Vem jogando a raba pros cara que te machuca Vai e senta, safada Na onda do lança, tu freca e sonata a raba Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba eu te conto Calma aí, calma aí Vou te contar o que o Toruco fez O que a tropa fez O que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Dentro da casa de show Só do Tuguiru pra fora que a piranha sentou Só do Tuguiru pra fora que a piranha sentou Estourou papai Alô gato preto, é mais uma que estourou Alô dos do revestimento, tamo junto é nóis Alô Lucas bateria, Marco da Pitu Ô piranha, maluca, vem jogando a água pros caras que te machucam Vai e senta, safada, na onda do lança do pé que sona tá Ô novinha, tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba esse encontro, calma aí, calma aí Vou te contar o que o Toruco fez, o que que a tropa fez Foi o que os irmãos lhe fez, o que os amigos fez Dentro da casa de show, dentro da casa de show Só do Tupiru pra fora, que a piranha senta Só do Tupiru pra fora, que a piranha senta Onde importa o que o Toruco fez, o que que a tropa fez O que os irmãos lhe fez, o que os amigos fez Dentro da casa de show Dentro da casa de show Só do Tupiru pra fora, que a piranha senta Alô, Elton, tamo junto, tamo junto, anônimo, daquele jeito Alô, Gopo, pega ação, tamo junto, alô, RD7CD, tamo junto, estourou Estourou, alô, Gato Preto, é mais uma que estourou Alô, sensação, produção, isso é chicão do Pizena A viciada, né? Acostumada, leva a tapa no balão, tu quer? Tu quer levar a tapa na rapa, a viciada, né? Acostumada, leva a tapa no balão, tu quer? Tu quer levar a tapa na rapa, tá daquele jeito, todo jeito E nossa má, vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo, ó Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Alô, J, J, estacionamento, tamo junto, é nóis É pra tocar no paredão Alô, Fire Mixer Alô, Neto Raia Gabriel Joia A viciada, né? Acostumada, leva a tapa no balão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba, a viciada, né? Acostumada, leva a tapa no balão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba, tá daquele jeito E do jeito que nós se amarra, vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Alô, Golfo Pegação, tamo junto, é nóis Alô, Carri Moedas Alô, Capitão Promoções Alô, Abilho Estourou! Alô, Abilho Alô, Abilho O que? Na mesma gasolina E ela gosta de gasolina Na mesma gasolina E ela gosta de gasolina Na mesma gasolina Estourou! E ela gosta de gasolina Na mesma gasolina Estourou, papai! Daquele jeito Alô, Estouradinha, amiguita, tamo junto, é nóis Alô, João Pedro Cedeiro Maredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela aspira na pegada do patrão Andar na merra e luca só porque eu digo assim Ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Alô, Lucas, bateria, tamo junto Tudo revestimento Alô, Vic, pare de impacto Daquele jeito Alô, Alando, Lava Jato Alô, 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 Alô Isso é Chicão do Piseiro Estourou! Estourou! Chão! Isso é Chicão do Piseiro Acervo! Acervamos.net De nada de namorar Putaria é mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do mal de novo De nada de namorar Putaria é mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do mal de novo Jutei o balde por Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de mal de novo Jutei o balde por Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de mal de novo Se eu tô no Mandela de gol Por alto do nada Chegou sua amiga safadora Pau, pau, pau Alô, Dudu, revestimento Tamo junto, é nóis Alô, Marco Tapidu Tamo junto Alô, JJ, estacionamento Tamo junto Alô, Elton Junior Que nada de namorar Putaria é mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do mal de novo Que nada de namorar Putaria é mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do mal de novo Jutei o balde por Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de mal de novo Jutei o balde por Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de mal de novo Se eu tô no Mandela de gol Por alto do nada Chegou sua amiga safadora Pau, pau, pau Rol na buceta Dessa cabalão Pau, pau, pau Rol na buceta Dessa cabalão Pau, pau, pau Rol na buceta Dessa cabalão Alô, LC, divulgações Tamo junto É nóis Alô, Alisson, CD Seaguin, CD Alô, Jefim, CD Tamo junto Alô, equipe Gambiarra Solê É nóis Isso é Chicão do Piseira Meu amigo, Chicão do Piseira Já apareceu esse agora, foi? Agora deu caralho Toda América é ser cantor mesmo Vai Pou, quer ficar com o gato preto A conversa é simplesinha Pou, quer ficar com o Chicão A conversa é simplesinha É só linguadão É só linguadinha E língua na xereca Pra deixar elas moradinhas É só linguadão É só linguadinha E língua na xereca Ai, irmão Eita, moeta A conversa é simplesinha Tu tira a calcinha Ele faz a linguinha Tu tira a calcinha Ele faz a linguinha É só linguadão É só linguadinha Linguar na xereca Pra deixar ela falhadinha Linguar na xereca Pra deixar ela falhadinha É só linguadão É só linguadinha Linguadão É só linguadinha Linguar na xereca Pra deixar ela falhadinha Linguar na xereca Linguar na xereca Linguar na xereca Pra deixar ela falhadinha É só linguadinha É só linguadinha Linguar na xereca Linguar na xereca Quer me imitar, é? É só linguadão É só linguadão É só linguadinha Linguar na xereca É só linguadinha É só linguadinha É só linguadinha Linguar na xereca Peraí, peraí que a boca tá cheia de cuspe Hein, guri Tá não vendo em porta, tá no central bolo Ei, Chico, vamos mais jogar um guri na central, né pai? Já já tamo lá, viu? Melhor ir na central bolo do que na central de polícia Pai Estourou, pai Xô, xô É pra tocar no paredão Sucesso, meu patrão, me tornar Essa novinha é marrenta e maluca Ela se amarra na minha pegada Mas vai te arrastar pra treta, vai te deixar Vem Tu tá ligado com o moleque é foda E bota furando daquele modelo Tá aqui no meu gocho que eu vou puxar no seu cabelo Puxando o cabelo e me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia pirocas Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Alô Rodrigo, pulgueiro de Natal, tamo junto, é nóis Alô Iago e Rodolfo de Mossoró Alô Elito do Horá, tamo junto Vai, vai, alô Vague da Prata Essa novinha é marrenta e maluca Ela se amarra na minha pegada Mas vai te arrastar pra treta, vai te deixar Vem Tu tá ligado com o moleque é foda E bota furando daquele modelo E tá aqui no meu cachorro que eu vou puxar no seu cabelo Puxando o cabelo e me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Alô Padre Cis, Mantobac, tamo junto, é nóis Alô Berg, Placamentos, tamo junto Alô Equipe Gambiarra Song Lonadinho Motos, é nóis Alô Equipe Gambiarra Song